Filtro TV Junkbox E uma das coisas mais difíceis que existe é inovar dentro do mundo pop Uma banda que surgiu nos anos 90 chamada Morphine, um trio americano Conseguiu fazer um toque diferenciado dentro do mundo pop A diferença estava entre trocar a guitarra pelo saxofone E toda essa concepção foi de Mark Sandman Um cara muito legal, um cara muito cabeça, que infelizmente em 1999 Morreu subitamente no meio de um concerto em Roma Vítima de um ataque fulminante do coração Mas o legado do Morphine está por aí Mais ou menos 6 discos lançados Uma banda que merece uma revisão Uma banda do bem Bem, estamos começando nosso encor Estão começando muito mais importantes Estão começando agora, muito mais Estão começando agora, obrigada Muito obrigado Estão começando? Tudo bem? Tudo bem? Eu não sei Eu sei A música que faz uma música Isso é uma música que chama Cura do Pain E vai assim Vamos lá. Where, where is the taste? Where is the sacrifice? And tell me, where, where is the faith? Someday, there'll be a cure for a plan That's the day I throw my drugs away And find a cure for pain Testify 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 Where is the cave where the wise woman went And tell me where with all that money that I spent I propose a toast to my self-control You see her crawling helpless on the floor Someday, there'll be a cure for me That's it I throw my drugs away Will I find a cure for pain I throw my drugs away Will I find a cure for pain Will I find a cure for pain Will I find a cure for pain Will I find the cure for pain Obrigado.